Fala turma da Escola de Números! Mais uma aula massa aqui no canal, agora análise combinatória. Galera, vocês sabem o seguinte, você que está acompanhando aqui esse intensivo, sabe que o tema 4 é análise combinatória e probabilidade. Só que eu resolvi dividir esse tema em dois. Parte 1, somente análise combinatória, parte 2, somente probabilidade. Para deixar a coisa mais dinâmica e a gente conseguir explorar muito mais esses dois conteúdos de forma separada. Então, fica ligado que neste vídeo agora nós vamos trabalhar com análise combinatória e no próximo, probabilidade. Muita coisa boa para você arrebentar. Então galera, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal comigo, professor Tiago Araújo. Vai ser um prazer te ter aqui essa família maravilhosa chamada Escola de Números. Ei, não esquece também daquele legal para ajudar o canal a crescer cada vez mais, eu te oferecer conteúdo gratuito. Aquele gostei para nos ajudar bastante aqui. Coloca no final desse vídeo, nos comentários, todas as suas dúvidas, questionamentos, sugestões. Vai ser um prazer atender todas. E não esquece também de compartilhar com seus amigos esta aula para fazer todo mundo se dar bem no Enem. Galera, é o seguinte, tem gente ainda que não recebeu o material. Manda para mim lá no meu Instagram, arroba Escola de Números, um direct com o seu e-mail que na mesma hora eu vou te enviar. Vou enviar para você todo o material desde o tema 1 até esse tema 4. E a cada semana eu vou te enviando todo o material, belezinha? Então galera, vem comigo aí ficar fera na matemática e também fera na análise combinatória. Então começando aqui, tema 4, parte 1, análise combinatória. Então olha só galera, nessa parte 1 nós vamos trabalhar princípio multiplicativo, permutação, permutação com repetição, permutação circular, arranjo e combinação. Basicamente tudo para você arrebentar no que se trata de análise combinatória lá na prova do Enem para você gabaritar, beleza? Vem comigo. Então olha só, primeiro, análise combinatória. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a análise combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Então tudo que estiver relacionado à contagem, a gente vai trabalhar aqui dentro da análise combinatória. E observe o seguinte, a análise combinatória estuda o que? Métodos e técnicas. Então é basicamente o que a gente vai aplicar. Nós vamos aplicar métodos para resolver problemas de contagem. Então olha só, surgiu a partir da necessidade de calcular o número de possibilidades existentes de resultados dos jogos de azar. Então basicamente, o que impulsionou o estudo da análise combinatória foi justamente esse estudo para melhorar as apostas em jogos de azar. Então coisa importante aqui, o que a gente vai ver aqui dentro da análise combinatória? Primeiro o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Então eu posso chamar também esse princípio aqui de princípio fundamental da contagem. Galera, é o seguinte, a forma de chamar vai depender muito do autor, mas é importante você saber todas as formas para você não ficar por fora de nada. Então galera, o princípio multiplicativo também pode ser chamado de princípio fundamental da contagem, ou somente PFC. Galera, de fato fundamental. É aqui que começa todo o estudo. A partir desse princípio multiplicativo a gente vai aprimorando e criando novas técnicas, e tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula. Belezinha? Então, outra coisa que a gente vai ver é a permutação. E dentro da permutação, galera, a gente vai ver três tipos de permutação. A primeira delas, permutação simples, depois permutação com repetição, e por último permutação circular. Fechando aí tudo o que pode aparecer em relação à permutação. Além disso, a gente também vai ver arranjo simples, e por fim, combinação. E aqui, galera, que é o grande lance, não é nem de 2017, caiu uma questão que envolvia uma combinaçãozinha especial, que a gente vai ver aqui, que muita gente errou por nunca ter visto. E aqui não vai passar em branco, a gente vai ver com certeza. Combinação simples, tranquilo, e aqui que está o grande lance. Alguns livros do ensino médio não tratam de combinação completa, e aqui a gente vai tratar para você ficar fera, belezinha? Outra coisa, galera, na parte 2, nós vamos trabalhar com probabilidades. E só para ressaltar, a probabilidade vai trabalhar com as possibilidades, com as chances de acontecer um determinado evento. Só para introduzir. E aí, galera, olha só, a probabilidade analisa o quê? Chances de obter um determinado resultado. Então, basicamente, nesse tema 4 da nossa semana, 4 do nosso intensivo para o Enem, nós vamos trabalhar com análise combinatória e probabilidade. Agora, nessa parte 1, apenas análise combinatória. Ficou melhor dividir assim, para não ficar um vídeo muito extenso e com muito conteúdo, tanto de análise combinatória e probabilidade. Dividido em 2, parte 1, parte 2, beleza, vem comigo. E aí a gente já tem tipos de problemas que podem aparecer aqui na análise combinatória. Primeiro problema, lançamento de dados. Probleminha básico, trivial ou moedas. Então, você lança dado ou moedas, você tem aí formas diferentes de calcular de maneiras distintas que podem acontecer, beleza? E aí eu tenho organização de bancos, barracas. Por exemplo, eu quero fazer pessoas sentar em bancos e quero saber de quantas formas diferentes eu posso organizar essas pessoas. Ah, eu quero montar barracas. De quantas formas eu consigo colocar as pessoas nessa barraca? Todos esses problemas de organização de objetos, pessoas, eu trabalho com análise combinatória. Formação de números. Eu te dou 4 algarismos e te pergunto quantos números você consegue formar. Então, esse tipo de problema, eu vou mostrar para vocês quando é que você utiliza permutação, quando é que você utiliza arranjo, combinação, belezinha? Outro, combinação de roupa. Eu quero saber quantas combinações são possíveis com as roupas que eu tenho. Outro problema, modos diferentes de pintar algo. Por exemplo, você quer pintar a sua casa, você tem 10 cores para escolher, para utilizar. Você quer pintar a parte interna, os quartos. De quantas formas diferentes você consegue pintar? Ou pintar uma bandeira? Também trabalha com análise combinatória. Fica ligado nesses tipos de problema, para na hora que você vê o problema, você saber que já é análise combinatória e arrebentar. Outro é anagramas, que nada mais é embaralhar letras de uma palavra. Quantas formas diferentes eu consigo embaralhar, mudar de lugar as letras? Outro exemplo é organização de pessoas. Caem muitas questões de comissões. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas e quero formar comissões de 5 pessoas. Quantas comissões diferentes eu posso formar? Então, todos esses problemas envolvem análise combinatória. Já sei que esses problemas envolvem análise combinatória, mas o que eu vou utilizar? Que ferramenta eu vou utilizar? E é isso que eu vou te ensinar até o final desse vídeo. Até o final dessa aula, você vai saber decidir sempre pela melhor ferramenta e acertar com certeza todas as questões. Então, começando aqui, princípio multiplicativo. Só lembrando que o princípio multiplicativo, também chamado de PFC, princípio fundamental da contagem. Belezinha? Então, o que você tem aqui? Vem comigo. O número total de possibilidades é igual ao produto entre o número de possibilidades de cada etapa. Então, galera, é o seguinte. Primeiro, você quer o total de possibilidades. Qual é o número total? Vai ser dado o quê? É igual a quem? Ao produto entre o número de possibilidades de cada etapa. Então, eu preciso saber de algumas coisas aqui. Olha só. Eu tenho que perceber que esse tipo de ferramenta vai ser utilizado quando eu tiver etapas. Então, quando eu souber dividir o meu problema em etapas e conhecer o número de possibilidades, acabou. Nós vamos utilizar princípio multiplicativo ou PFC, né? E aí, galera, quando utilizar, só para ressaltar, eu tenho aqui, ó, evento dividido em etapas. Toda vez que eu dividir eventos em etapas, eu vou utilizar princípio multiplicativo ou número de possibilidades de cada etapa é conhecido. Então, se eu divido os eventos em etapas e conheço o número de possibilidades de cada etapa, acabou. É só ir lá e multiplicar a quantidade de possibilidades de cada etapa. Galera, uma dica muito boa é vocês fazerem isso aqui, ó, tracinhos. Cada tracinho desse aqui, ó, vai representar uma etapa, belezinha? E quando você faz isso, fica muito mais claro você entender que no final de tudo você vai multiplicar a quantidade de cada etapa, belezinha? Então, vem comigo aqui, ó, para um exemplo para você entender legal aqui o que eu estou falando. Então, cinco amigos, Tiago, Sara, Lala, Beatriz e Ana Clara, vão viajar juntos no mesmo carro. De quantas maneiras os cinco amigos podem ocupar os bancos do carro, considerando que tem três deles, considerando que três deles devem ocupar o banco traseiro e os outros dois o banco dianteiro? Então, olha só, galera, presta bastante atenção para você não confundir. Primeiro, essa questão de ter banco traseiro e banco dianteiro, isso não vai alterar em nada o nosso pensamento. Por quê? Cada pessoa que for entrar, ela vai tomar uma decisão. Então, cada pessoa que entra, ela é uma etapa. Então, a primeira coisinha que eu falei para vocês, qual é a dica? Coloque tracinhos. Eu tenho aqui, olha só, quantos bancos eu tenho? Eu tenho cinco. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bancos. Não interessa se é dianteiro ou traseiro, porque isso não vai influenciar aqui nesse momento. Eu não estou diferenciando quem vai sentar na frente ou atrás, isso não importa nesse momento. E eu quero que você perceba o seguinte. No momento que o Thiago entrar no carro, ele vai ter quantas opções? Cinco opções de banco para sentar. Então, na hora que ele chega aqui, ele tem cinco opções. Na hora que a Sara for entrar no carro, o que é que vai acontecer? Ela vai ter quantas opções? Apenas quatro opções. Belezinha? Na hora que Lala for entrar no carro, Sara já entrou no carro, Lala vai entrar agora. Na hora que ela for entrar, ela vai ter só quatro opções. Não importa se ela vai no banco dianteiro ou traseiro, ela vai ter três opções. E aí, eu tenho agora Beatriz entrando no carro. Vai restar para ela o quê? Apenas duas opções. E, finalmente, Ana Clara entrando no carro. Vai restar para ela quantas opções? Uma. Então, cada vez, cada etapa, cada vez que um entra, é uma etapa. E cada vez que um entra, vai ter uma quantidade disponível de bancos. Galera, aí no final faz o quê? Eu já conheço, certo? Divididos em etapas e sei o quê? O número de possibilidades. De quem? De cada etapa. E aí, eu faço o quê? Multiplico, né? Produto. Produto é multiplicação. E aí, é só vir aqui, ó. Multiplicando. E eu tenho o seguinte, ó. Quanto é que vai me dar isso aqui? Cinco vezes quatro? Vinte. Vinte vezes três, sessenta. Vezes dois, cento e vinte. Cento e vinte vezes um. Isso aqui vai ser igual a cento e vinte. Cento e vinte maneiras. Beleza? Não há nenhuma restrição. Quem tem que ir na frente, do lado de quem, nada disso. Então, basta multiplicar o valor de cada etapa. Belezinha? Então, princípio multiplicativo, sempre que puder ser dividido em etapas. Dividido em etapas. Sabe a quantidade de possibilidades de cada etapa. Multiplica tudo e você vai ter a quantidade de possibilidades. Quantidade de maneiras. Beleza? Então, vem comigo. Permutação simples. Permutação simples já é uma variação dentro do princípio multiplicativo. E aí você tem o seguinte. O que é a permutação simples? A permutação simples de N elementos distintos. Importante essa palavra distintos. Denotado por PN. Então, permutação de N elementos. São os agrupamentos ordenados formados por esses N elementos. Galera, tem umas palavras importantes para destacar. Primeiro, permutação de N elementos. Esses elementos são distintos. A forma de denotar é PN. O que eles são? Agrupamentos ordenados. Galera, o que significa agrupamentos ordenados? Isso aqui, a ordem. A ordem importa. Se eu mudo esses elementos de ordem, eu estou tendo um novo agrupamento. Se eu mudo os elementos de ordem, eu tenho um novo agrupamento. Então, aqui a ordem importa. Toda vez que falar agrupamentos ordenados, a ordem altera o agrupamento. Então, olha só. Como é que eu vou calcular? Galera, é o seguinte. Toda vez que eu quiser calcular a permutação dos N elementos, eu vou fazer o quê? N fatorial. Lembrando que, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a nossa playlist massa de análise combinatória que tem aqui no canal, n fatorial, isso aqui nada mais é do que você multiplicar sempre pelo seu anterior. Então, n fatorial, vamos colocar aqui no cantinho. n fatorial, nada mais é do que n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes até 3 vezes 2 vezes 1. Então, sempre multiplicando pelo seu anterior até a gente chegar a 1, belezinha? Então, para quem ainda não assistiu, tira um tempinho, assiste lá, fica a fé na análise combinatória, beleza? Isso aqui é só uma revisão rápida, intensa, muita coisa ao mesmo tempo, só para a gente rever todos os conceitos. Então, para calcular, permutação é só fazer n fatorial. Galera, e quando é que eu vou utilizar a permutação? Essa é a parte mais importante. Quando utilizar? Esse é o problema. Às vezes a gente sabe todas as fórmulas, sabe todo o conteúdo, mas não sabe quando utilizar. E quando é que você vai utilizar? Quando deseja-se apenas trocar os elementos de posição. Galera, isso aqui é super importante. Quando você quer apenas trocar os elementos de quê? De posição. Então, quando você quer apenas fazer isso aqui, trocar a posição, isso é permutação. Você não está escolhendo alguns elementos, beleza? Você está apenas mudando de posição, ou seja, embaralhar. Então, quando você quer apenas embaralhar, você vai utilizar permutação simples. Falou em apenas trocar de lugar, permutação simples. Claro que cada problema tem os seus detalhes e te liga nesse exemplo aqui. Duas avós e seus cinco netos serão colocados um ao lado do outro para tirarem uma fotografia, sabendo que todos os netos deverão ficar entre as duas avós. De quantas maneiras diferentes as avós e seus netos podem organizar-se para a fotografia. Galera, olha só. Primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Permutação simples. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho duas avós e seus cinco netos. Belezinha? Então, entenda comigo o seguinte. Nós não vamos escolher alguns elementos. Nós vamos embaralhar todos eles. Mas tem uma ressalva. Bem aqui, ó. Sabendo que... Cuidado com essas ressalvas aqui, ó. Todos os netos deverão ficar entre as duas avós. Então, esses cinco netos, obrigatoriamente, tem que ficar entre as avós. E aí, a gente já sabe o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui. São duas avós com cinco netos. Vou colocar aqui sete tracinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não para utilizar, mas só para te explicar melhor. Eu tenho aqui, ó. Eu vou chamar aqui A1 de avó 1 e A2 de avó 2. Esses netos vão ter que ficar aqui no meio. Beleza? Vou chamar aqui, ó. De N1, neto 1, neto 2, neto 3, neto 4 e neto 5. Galera, olha só. Pense bem. O que você quer fazer com esses netos que estão aqui no meio? Você quer apenas embaralhá-los, trocar de lugar. Fazer formações diferentes. Então, para isso, você vai utilizar o quê? Permutação. E aí, eu tenho o seguinte, ó. Permutação de cinco elementos. Beleza? Mas tem um detalhe, olha só. A avó 1, ela pode vir aqui para o lugar da avó 2. E a avó 2 pode vir para o lugar da avó 1. Então, as avós podem ter duas posições. Então, você vai ter que multiplicar essa permutação dos meninos, dos netos, por 2. Por quê por 2? Porque são duas formas diferentes que você pode posicionar as avós. E aí, galera, fica fácil, né? Vai ficar o quê? Duas vezes permutação de cinco elementos é 5 fatorial. E aí, você tem o seguinte, duas vezes 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu falei de princípio multiplicativo, apareceu essa multiplicação aqui, ó. É importante você memorizar. Que deu quanto? 120. Galera, é o seguinte, então, duas vezes a permutação aqui dos cinco netos, ó. Lembre que esse 2 é por conta das avós que podem mudar de posição. Entre elas, os netos não podem sair do meio delas. E aí, eu tenho duas vezes 120, 240 maneiras. Lembrando que essas maneiras são diferentes, belezinha? Então, muito cuidado com isso, galera. A permutação foi feita apenas entre os netos. Entre as avós, a gente apenas mudou de lugar. Mas, se você observar, esse 2 aqui, ó, pra ficar mais claro, esse 2 nada mais é do que permutação de 2. Lembrando que eu tenho aqui 2 fatorial e isso aqui vai ser 2 vezes 1 igual a 2. Ou seja, você permutou as avós também. Então, você multiplicou a permutação das avós com a permutação dos netos. Lembrando que os netos devem ficar entre as avós, belezinha? Galera, esses esqueminhas é sempre bom vocês fazerem pra vocês analisarem melhor a situação. Então, vem comigo, revisão massa aqui pra você ficar fera em análise gubernatória. Permutação com repetição. Olha só, galera. O nome já tá dizendo, né? Repetição. Então, cuidado com isso aqui, ó. Então, as repetições, elas devem ser sempre retiradas. Pra você não conferir a mesma coisa mais de uma vez. Então, vem comigo. Quando é que uma permutação é com repetição? É um conjunto de N objetos, pessoas ou coisas, que possua K elementos repetidos. Para calcular todas as possíveis permutações dessas N coisas, basta dividir as N fatoriais permutações por K fatorial. Onde K é o número de repetições de cada termo. Então, galera, pra simplificar, vamos logo pra fora. Eu tenho aqui a permutação de N é N fatorial. Pra cada elemento repetido, eu vou pegar a quantidade de elementos repetidos e dividir por N fatorial. Se eu tiver mais de um elemento repetido, eu vou ter mais de um valor aqui embaixo. Então, por exemplo, eu poderia ter essa fórmula descrita de outra maneira. Poderia escrever ela assim, ó. Permutação de N elementos. E aí eu teria aqui um K1 e um K2. Por exemplo, dois valores repetidos. Isso aqui seria N fatorial dividido por K1 fatorial vezes K2 fatorial. Ou seja, você vai dividir por quantos elementos aparecerem repetidos. Se eu tiver mais de um elemento repetido, eu vou dividindo aqui sempre colocando fatorial. Belezinha? Então, repetições, galera, isso aqui é uma dica de ouro. Uma dica de matadora. Muita gente não consegue entender esses detalhes, pequenos detalhes. Olha só. Quando você quer retirar repetições de um agrupamento, eu não tô falando só de permutação. Isso aqui serve pra arranjo, combinação. Toda vez que você quer retirar repetições de um agrupamento, divida o número total de agrupamentos pelo número de repetições. Então, galera, toda vez que você quer tirar repetições, você vai fazer o quê? Você vai dividir pelo número de repetições. Belezinha? Então, grave isso aqui pra você não esquecer. Quer tirar repetição? Divida pelos elementos repetidos. Você vai tirar essas repetições. Então, vem comigo pro exemplo. Então, nós temos aqui o seguinte. Uma caixa contém 12 bolas, sendo 5 pretas, 3 vermelhas, 2 azuis e 2 amarelas. As bolas são retiradas uma a uma da urna sem reposição. De quantas maneiras diferentes é possível retirar as 12 bolas dessa caixa? Galera, olha só. Se você tá tirando as 12 bolas, você vai o quê? Você quer saber de quantas formas diferentes você pode embaralhar essas bolas, tirando uma de cada vez. E embaralhar é o quê? Permutação. Agora, entenda o seguinte. Você tem 12 bolas, só que você tem 5 pretas, 5 repetidas. Você tem 3 vermelhas, 3 repetidas. 2 azuis, 2 repetidas. E 2 amarelas também repetidas. Vou colocar aqui as letrinhas pra ficar mais fácil da gente entender. Então, eu tenho 5 pretas. Vou colocar aqui 5 vezes o preto. Beleza? O P. Eu tenho 3 vermelhas. Então, vou colocar aqui 3 letrinhas V. Eu tenho 2 azuis. E tenho 2 amarelas. Vou colocar M aqui pra amarela. Belezinha? Ao todo, eu tenho 12 letrinhas dessas. E eu quero o quê? Embaralhar. Tirar de formas diferentes. Cada letrinha dessas representa uma bola. Mas eu tenho repetições, olha só. Eu tenho 5 P. São 5 bolas pretas. 3 V. 3 bolas vermelhas. 2 A. 2 bolas azuis. E 2 M. 2 bolas amarelas. Isso aqui é o quê? Se eu quero embaralhar, é permutação. Se tem elementos repetidos, permutação com repetição. E aí, o que você vai fazer? Olha só. A gente vai pegar aqui permutação. Tenho quantos elementos? 12. São 12 elementos. Beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir por quem? Por cada repetição dessa. Aqui tem 5 bolas pretas. Então, vai ser 5 fatorial. Vezes 3 bolas vermelhas. Vezes 3 fatorial. Vezes 2 bolas azuis e 2 bolas amarelas. Então, vezes 2 fatorial. Vezes 2 fatorial. Isso aqui tudo dividindo o quê? O número de repetições. Ou melhor, o número de elementos, que é 12 fatorial. E aí, eu tenho o seguinte, né? Então, aqui é 5, 3, 2 e 2. Então, aqui está as repetições. E aí, galera, é só calcular. Bora tentar desenvolver aqui para a gente chegar a algum lugar. Então, olha só. Primeira dica. Galera, é o seguinte. Toda vez que você tiver permutação, só desenvolva até onde for possível você cortar. Então, eu tenho 5 aqui embaixo. Então, eu vou desenvolver o 12 até aparecer esse 5. E aí, eu corto. Então, vai ficar o quê? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. 8, 7, 6. Olha o 5 aparecendo. Fatorial. Pronto. Para tudo. E aqui embaixo, eu tenho o seguinte. 5 fatorial. Eu não vou desenvolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. Eu vou lá colocar 6. 2 fatorial é 2 vezes 1. Dá 2. 2 fatorial também é 2. E aí, galera, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Eu posso cancelar esse 6 com esse 6. Eu posso também simplificar, galera. Olha só. 2 vezes 2. Isso aqui é 4. Correto? E eu posso cortar esse 8 com esse 4. Dividindo 8 por 4. E aqui vai ficar quanto? 2. Então, aqui embaixo não tem mais nada. Eu vou multiplicar só em cima. E aí, eu multiplicando. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 2 e vezes 7. Eu vou ter 166.320 maneiras diferentes. Belezinha, galera? Se fossem todas as bolas diferentes, era coisa demais. Então, toda vez que tiver repetição, você vai fazer o quê? Você vai dividir por cada elemento pela sua quantidade de repetições fatorial. Tranquilo? Então, não precisa estar memorizando o fórmula e sim o entendimento. Então, próximo aqui. Permutação circular, galera. Presta atenção também que tem livros aí que não trazem permutação circular. E o que mais você tem são círculos, brincadeiras de roda, ciranda. Então, quando os elementos de um conjunto estão em um certo ciclo, você tem aqui os exemplos. Criança brincando de roda, pessoa jantando em uma mesa. E aqui tem um detalhe, olha só. Quando eu falo pessoa jantando em uma mesa, essa mesa aqui, não necessariamente precisa ser redonda. Ela pode ser até quadrada e vai caber também aqui no circular. Basta você não pensar nela como quadrada, beleza? Porque as pessoas podem rodar em torno dessa mesa, por mais que ela seja quadrada. Então, vem comigo. Olha só, qual é a formulinha? Então, você tem que a permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Então, qual é a diferença da permutação simples? É que você tem esse menos 1 aqui. Apareceu o menos 1. Por que aparece esse menos 1, galera? É porque existem várias repetições dentro de um círculo. Quando você gira o círculo, você não muda nenhum agrupamento. Por exemplo, se eu tivesse um círculo aqui. Vou colocar bem aqui só para você entender melhor. Quando você tem aqui um circulozinho A. Aí, você tem aqui o B. Você tem o C. Se eu girar esse círculo, vou colocar agora assim. A. E aí, eu vou colocar aqui o B. E vou colocar o C. Observa que aparentemente não está a mesma coisa. Só que se você observar, o A está entre B e C. O C está entre A e B. E o B está entre A e C. A mesma coisa que está aqui. Então, se eu girar esse círculo, eu não estou fazendo nenhum agrupamento novo. Então, eu tenho várias repetições. Eu preciso tirar. E na forma de tirar aqui dentro dessa fórmula, é só colocando o menos 1. E aí, eu tenho o N menos 1. Toda vez, basta você subtrair 1 para poder calcular a permutação circular. Belezinha? E aí, quando é que você vai utilizar? Quando os elementos estiverem em um certo ciclo. Está em um certo ciclo. Fazendo um ciclo. Lembra que não precisa ser, de fato, um círculo. Algo redondo. Mas, sim, o ciclo. Belezinha? Então, exemplo. Olha só. Esse exemplo aqui é bem interessante. Uma pulseira deve ser cravejada com rubi. Então, eu tenho aqui com um rubi. Uma esmeralda. Um topázio. Uma água marinha. Uma turmalina. E uma ametista. De quantos modos diferentes, de quantos modos isso pode ser feito, supondo que a pulseira não tem fecho e o braço só pode entrar na pulseira em um sentido. Galera, por que ele está colocando essas ressalvas aqui? Dizendo que a pulseira não tem fecho e o braço só pode entrar em um sentido. Porque se ele puder entrar nos dois sentidos, é como se eu tivesse duas pulseiras diferentes. Eu teria que multiplicar isso aqui por dois. E se eu coloco o fecho, o fecho ele marca o início. Certo? Ele marca o início. E aí, eu vou deixar de ter um ciclo. Porque eu tenho um início o tempo todo. E aí, eu posso ter, a partir desse início, combinações diferentes que eu não teria aqui. Então, não tem fecho, é direto, é um ciclo direto. Então, olha só. Primeiro, eu tenho aqui. Quantas pedras eu tenho diferentes aqui? Rubi, uma. Eu tenho aqui rubi. Uma, duas, três, quatro. Turmalina, cinco. E aqui eu tenho seis. Então, basicamente, a nossa pulseira ficaria assim, né? Então, aqui um rubi. E aí, eu tenho depois uma esmeralda. E aí, eu tenho depois aqui um topázio. Uma água marinha. Uma turmalina. Vou botar aqui teóide topázio. Teóide turmalina. E uma ametista. E aí, eu vou juntar essas pedras, ó. Formando uma pulseira. E aí, eu tenho o quê? Um ciclo. E aí, galera, isso aqui é o quê? Permutação circular. Então, eu vou ter aqui, ó. Permutação circular de quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De seis elementos. E aí, basta eu fazer isso aqui, ó. Seis menos um fatorial. Isso aqui é cinco fatorial. Já apareceu várias vezes. Cinco fatorial é igual a cento e vinte. Então, cuidado com essas questões de permutação circular. Galera, todo esse conteúdo aqui de análise combinatória tem uma playlist completa aqui no meu canal. Então, se você quer ter uma aula mais detalhada, mais passo a passo, te explicando tudo direitinho, de forma bem calma, vá lá na playlist. Aqui é só uma revisão intensa para você relembrar rapidinho de muita coisa e pegar muitas dicas, beleza? Vem comigo. E aí, você tem agora arranjo simples. Já falamos de permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Além de princípio multiplicativo, resolvendo um exemplo de cada. Você vai ficar feliz, eu tenho certeza, beleza? Então, galera, o que é um arranjo simples? Olha só. Dado o conjunto de N elementos distintos, olha a palavra distintos, de novo aparecendo, porque se tiver repetição tem que tirar. Então, tem que ser todos diferentes. Chama-se arranjo dos N elementos tomados KK a qualquer sequência ordenada, olha a palavra ordenada de novo, de K elementos distintos, escolhidos entre os N elementos. Galera, tem muita coisa aqui para a gente salientar. Primeiro, eu tenho que ter N elementos distintos, eu não posso ter elementos repetidos. Eu vou chamar o quê? Galera, tomados de KK. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quantos elementos são escolhidos? Então, se eu falo tomados de KK, por exemplo, tomados de 3 em 3, eu estou escolhendo 3 em 3. Então, tomados de KK quer dizer o quê? A quantidade que eu estou escolhendo. E aí, ele fala mais um pedacinho aqui, qualquer sequência ordenada desses K elementos distintos. Galera, é o seguinte, olha a palavra ordenada aparecendo de novo. Então, você tem o seguinte, quando eu falo ordenada, eu quero dizer o seguinte, que a ordem importa. E quando eu falo que a ordem importa, eu quero dizer o seguinte, olha só. Se eu colocar, por exemplo, 1, 2, é diferente de 2, 1. Você sabe que 12 é diferente de 21. Então, a ordem aqui importa. Bastou eu trocar de posição, que eu estou mudando de agrupamento. Então, galera, aqui no arranjo, essa ordem importa, beleza? Então, a formulinha está aqui. Para você calcular o arranjo de N elementos escolhendo K elementos, basta você pegar N fatorial dividido por N menos K fatorial, beleza? Lembrando que esse N tem que ser maior ou igual a K, tranquilo? Então, quando é que você vai utilizar? Quando você deseja determinar o número de agrupamentos a partir da escolha de alguns elementos. Então, você tem o quê? Escolha. Você vai escolher. Permutação, você só troca de lugar. Aqui você escolhe alguns elementos onde a ordem dos elementos altera. Galera, a ordem, ela influencia. Então, quando você faz escolha e quando a ordem altera, você vai utilizar o quê? Permutação. Ou, desculpa, arranjo simples. Toda vez que a ordem alterar e você escolher alguns elementos, então, é arranjo simples. Tranquilo? Então, vem comigo para o exemplo. A senha de um cartão de débito de um banco é composta por três letras distintas. Escolhidas, uma palavra aqui, dentre as 26 do alfabeto e quatro caracteres numéricos, dígitos. Determinar quantas senhas podem ser formadas nessas condições. Primeiro, observe o seguinte. Essa senha, ela vai ser formada como? Ela é composta por três letras distintas e quatro caracteres numéricos. Então, você tem assim, ó. Essa aqui é a formação dela. Você tem aqui, ó, três letras. Certo? E aí, você vai ter quatro caracteres numéricos. Então, está aqui. Essa parte aqui, ó, vai ser pelas letras e essa outra parte aqui pelos números. Então, olha só. O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, você quer escolher três letras. De quantas que você tem? Seis. E observa que a ordem altera. Se você colocar, por exemplo, A, B, C ou se você inverter, ó, botar assim, ó, B A C Observe que essas duas, esses dois agrupamentos são diferentes. São as mesmas letras, mas organização diferente, ordem diferente, então altera. Se alterou a ordem, eu estou escolhendo, é o que? Arranjo. Então, você vai fazer o que? Arranjo de quem? De 26 elementos tomados 3 a 3. Então, você está escolhendo 3. Outra coisa, a parte numérica. Galera, quando eu falo de caracteres numéricos, dígitos, eu estou falando de quem? De algarismos. Quantos algarismos nós temos? 10, né? É de 0 a 9. São 10 algarismos. Ora, para eu formar aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4. Se eu mudar só a posição de um deles, botar 2, 1, e repetir o resto, eu já tenho um outro agrupamento. Então, a ordem importa. Então, também é arranjo. Só que você tem 10, né? Então, vai ser um arranjo de 10 algarismos tomados 4 a 4. Pronto. Galera, vou colocar logo uma dica. Vou adiantar essa dica. Essa dica vai servir lá para a probabilidade que fala o seguinte, você vai escolher uma letra e também vai escolher um número. Então, toda vez que for E, você vai multiplicar. Então, e aí eu vou botar grandão aqui de outra cor, um E grandão aqui no lugar do I. Então, multiplicar. Então, toda vez, toda vez, só toda vez que aparecer o I, você vai multiplicar. então você quer o quê? Você quer o seguinte, você quer escolher três letras e escolher também. Está bem aqui. Olha ele aqui. Te liga. Ele está aqui. Bem aqui. Então, você quer escolher três letras e quatro caracteres. E aí, você vai fazer o quê? Multiplicar isso aqui. Tranquilo? Galera, eu não vou desenvolver. Por quê? Por que eu não vou desenvolver isso aqui? Primeiro que isso vai ser uma prática sua de fórmula. Joga na fórmula e resolve. Segundo, que na prova do Enem, ele não quer que você faça cálculos gigantescos em análise combinatória. Quando forem cálculos que dão mais trabalho, ele não vai pedir para você executá-los. Tranquilo? Então, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho e a gente não vai resolver. Provavelmente, vai estar lá na opção desse jeitinho e não do jeito que é para resolver. O máximo que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos só armar aqui para você ver como é que ficaria. ficaria 26 fatorial, arranjo aqui de 26, elementos tomados. Então, eu vou ter aqui 26 menos k, que é 3, lembrando aqui, fatorial. Isso aqui multiplicando 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu vou ter o seguinte. 26 fatorial sobre 23 fatorial vezes 10 fatorial sobre 6 fatorial. Dá para a gente levar um pouquinho mais, dá para a gente organizar um pouquinho mais, mas eu vou parar por aqui e aí você pode simplificar. Como apareceu aqui embaixo o 23, você leva o 26 até o 23, cancela o 23. Aqui você leva até o 6, cancela e aí você ia rapidinho aqui organizando bastante. Mas provavelmente, galera, o normal é cobrar isso aqui de você. Ele quer que você entenda o problema e não que você seja uma calculadora, mas exerce também suas continhas, beleza? Então, combinação simples fala o quê? Galera, dado um conjunto A de N elementos distintos, chama-se combinação de N elementos de A tomados K a K, olha aqui, escolhidos K a K, a qualquer subconjunto de A formado por elementos. Algumas coisinhas ressaltar. Mesma coisa, N elementos distintos tomados K a K, ou seja, escolhidos, e bem aqui está o lance. Subconjunto de A. Galera, é o seguinte, olha só, quando eu falo em conjunto, a ordem dos elementos dentro de um conjunto não importa. A ordem não importa. Beleza? A ordem aqui, é o que menos me interessa. Por exemplo, se eu tiver um conjunto formado pela letra A e pela letra B e eu pegar esse conjunto e mudar a posição aqui, quais são os elementos desse conjunto? A e B. Quais são os elementos desse conjunto? A e B. Ou seja, esses conjuntos são iguais. Então, a ordem dos elementos dentro do conjunto não altera o conjunto. Então, nesse caso, combinação simples não altera a ordem. Toda vez que a ordem não importar, isso é combinação simples. Então, vai ser diferente de arranjo. Arranjo, a ordem importa. 12 é diferente de 21, né? 1 e 2, 2 e 1 são duas coisas diferentes. Aqui não. A e B e B e A dentro de um conjunto a ordem não importam. Tranquilo. E a formulinha vai entrar uma coisinha a mais. Por conta dessa ordem não importar, você tem aqui o aparecimento desse K fatorial, que é justamente tirando, eu estou dividindo por K fatorial. Quem é esse K fatorial? É as repetições das ordens trocadas. Na hora que eu pego, inverto a ordem, que no arranjo vale, aqui não vale, tem que tirar. Aqui os elementos quando eu mudo a ordem, só inverto a ordem, eu tenho repetição e aí você divide por K fatorial. Então, a combinação de N elemento tomada K é N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Essa parte aqui da fórmula, você já conhece, né? Essa parte aqui, nada mais é do que o arranjo de N elementos tomada K. Tranquilo? Estou dividindo por K, por quê? Porque tem repetição. Esses elementos agora aqui, como a ordem não importa, eles ficam repetidos e eu tenho que tirar. Tranquilo? E aí, quando é que eu vou utilizar? Sempre que você desejar determinar o número de agrupamentos a partir de escolha, então novamente, então muito cuidado, quando você faz escolha, você tem que saber o quê? Combinação ou arranjo. E o que vai fazer você decidir se é a combinação ou se é arranjo? É o seguinte, a ordem dos elementos não altera, engoli a palavrinha que altera, vou colocar aqui rapidinho, beleza? Coloquei, então, onde a ordem dos elementos não altera o agrupamento, então não altera, galera, então, toda vez que a ordem não alterar, vou marcar aqui, não altera, você vai utilizar o quê? Combinação simples. Se você ver que a ordem não altera o agrupamento, você vai utilizar combinação, tranquilo? Então, olha só, exemplo, uma urna com exatamente 20 bilhetes dos quais apenas 8 são premiados, uma pessoa retira da urna 5 bilhetes. Qual é o número de possibilidades dessa pessoa retirar pelo menos 3 bilhetes premiados dos 5 retirados? Galera, essa questão aqui não é tão simples, apesar de um enunciado curto, coloquei ela porque isso aqui é uma revisão intensiva, não estou começando a ensinar você, não estou ensinando você, estou só relembrando e vou mostrar para você uma questão bem legal que você precisa ter um pouquinho de atenção, principalmente nessa expressão, pelo menos 3. Galera, quando aparece pelo menos 3, isso quer dizer que pode ser 3, pode ser 4 e pode ser 5, no mínimo 3. Por que eu estou falando pode ser 3, 4 ou 5? Porque ele vai tirar 5 bilhetes, retira da urna 5 bilhetes. Então, se eu quero pelo menos 3, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. E dentro dessa urna tem quanto? 20 bilhetes, das quais 8 são premiados, tranquilo? Então, vem comigo. Galera, é o seguinte, eu quero tirar pelo menos 3. Então, eu quero tirar 3 ou tirar 4 ou tirar 5. Observe que agora apareceu o ou. E aí, eu vou dar a mesma dica que eu dei ainda agora. Quando aparecer o ou, você vai fazer o seguinte, colocar aqui o ou bem grandão, você soma ou seja, eu estou colocando no lugar do ou para você lembrar que na hora que aparecer o ou, você não multiplica, você soma. E aqui, a gente vai somar. Preste atenção no seguinte, galera, olha só. Você tem, primeiro eu vou escolher, certo? 3 bilhetes dos 8 premiados. Então, eu tenho aqui uma combinação de 8 tomada 3. só que é o seguinte, galera, eu não peguei só 3 bilhetes, eu peguei 5 bilhetes. E eu quero que tenha pelo menos 3. E, eu tenho que pegar, como é e multiplica, 2 bilhetes que não são premiados para fazer os 5. Então, tirando os 8 premiados, vão ficar o quê? 12. Eu tenho aqui, 12 mais 8. Eu tenho 12 não premiados e 12 premiados. Beleza? Então, desses 12, eu vou ter que escolher 2 para poder formar os 5. Mais, porque eu posso agora escolher o quê? Eu posso escolher dos 8 premiados, eu posso tirar 4, porque é pelo menos 3, vezes. Se eu tirei 4, eu tenho que completar com 1. E esse 1, eu vou ter que tirar da onde? Dos 12 que não são premiados. Então, combinação de 12 tomada 1. Mais, eu posso pegar os 5 premiados. Então, vai ser o quê? Combinação dos 8 tomada 5. Galera, é o seguinte, nesse caso, se eu peguei 5 premiados, não vai ter nenhum que não seja premiado para eu escolher. Pronto, é isso aqui que eu preciso determinar. Vamos calcular isso aqui para a gente praticar um pouquinho a forma. Então, olha só, combinação de 8 tomada 3, eu vou ter o seguinte, eu vou fazer logo as continhas direto para ver se ficam mais rápidos para você entender aqui, olha só. Lembrando que aqui eu tenho o n e aqui é o k, então vai ser n fatorial, então vai ser 8 fatorial. Aqui embaixo, k fatorial, então fica 3 fatorial e tu vai pegar o 8 e subtrair pelo 3, então vai ficar 5 fatorial, que é o n menos o k. isso aqui vezes a mesma coisa, o n é 12 agora, então vai ser 12 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o k. E aí eu vou pegar aqui, 12 menos 2, 10 fatorial, sempre subtraindo. Isso aqui mais, eu tenho aqui 8 fatorial, como eu estou pegando 4, ele é menos, vai ser 4 fatorial, 8 menos 4 também dá 4 fatorial, vezes 12 fatorial, dividido por 1 fatorial, que é 1, 12 menos 1, 11 fatorial. Mais, eu tenho aqui, 8 tomada 5, então eu vou ter aqui, 8 fatorial, 3 fatorial, que é 8 menos 5, vezes 5 fatorial, que é o k. Belezinha? Então galera, isso aqui é só continha, dá trabalho, geralmente não cobra que você faça continhas monstruosas. Calculando isso aqui tudo, galera, a gente vai encontrar o seguinte, 4.592, beleza? Então esse aqui, é o resultado, que a gente está encontrando, são as formas, de você escolher, pelo menos, 3 bilhetes premiados, desses 20 bilhetes. Galera, cuidado com essa expressão, pelo menos, então se ela aparecer, pelo menos, quer dizer o que? No mínimo, se eu falo no mínimo, eu posso pegar também, mais do que isso, tranquilo? Então para encerrar, só lembrando galera, não estou desenvolvendo aqui, todas as continhas, para o vídeo não ficar muito extenso, os vídeos do intensivo, já estão ficando bem grandes, beirando aí, 40, 50 minutos, fugindo um pouco, o padrão aqui, meu do canal, mas é preciso, é muito conteúdo, eu preciso abordar tudo com vocês, então para não ficar tão extenso, não vou desenvolver, mas caso vocês tenham dúvidas, pode me botar nos comentários aí, que eu paro rapidinho aqui, para explicar algumas coisas para vocês, sem problema nenhum, gravo um vídeo separado, numa boa, beleza? Tranquilo? Então para encerrar, combinação completa, galera, e finalizando aqui, a nossa aula, sobre análise combinatória completa, então vem comigo, olha só, combinação completa, é o seguinte, é o número de modos, de selecionar K objetos, distintos ou não, olha que até o momento, nós falávamos de elementos distintos, agora, distintos ou não, entre N objetos distintos, galera, é o seguinte, olha só, como você tem, elementos distintos, ou não, o que é que está acontecendo? Você tem aqui, quando eles não são, distintos, você tem repetição, e a combinação completa, ela também, é chamada, de combinação, com repetição, belezinha? Combinação com repetição, então, é o número de modos, você selecionar, distintos ou não, entre vários elementos, distintos, tranquilo? Então vem comigo, ou, também pode ser visto assim, é o número de soluções, da equação, x1 mais x2, até xn, ou seja, n incógnitas, isso aqui, dando um valor K, número de soluções, inteiras, positivas, tranquilo galera? Então olha só, a combinação completa, você vai utilizar, para esses dois momentos aqui, quando você quer determinar, quantas soluções, você tem, inteiras positivas, aqui nessa, equação, dessa forma, ou, desse jeitinho aqui, quando você quer selecionar, objetos distintos ou não, entre vários objetos distintos, então olha só, a formulinha é essa aqui, combinação completa, combinação com repetição, eu tenho, K objetos distintos ou não, de N distintos, então observe que o K, pode ser elementos iguais, e o N é distinto, vai ser o que? N mais K menos 1, fatorial, dividido por K fatorial, vezes N menos 1 fatorial, então memoriza aí, isso caiu, no Enem de 2017, tinha lá uma questão que, atrapalhou muita gente, muita gente errou, sem saber o que fazer, e era bem simples, bem fácil de resolver, era só utilizar a combinação completa, então exemplo aqui, para você entender melhor, de quantas maneiras possíveis, podemos distribuir, oito controles remotos idênticos, em cinco caixas distintas, galera, olha só o que está falando aqui, distribuir oito controles remotos idênticos, o que ele falou aqui? K objetos idênticos, ou não, em o que? Em cinco caixas distintas, então pela definição ali, a gente já sabe, que os oito controles remotos idênticos, ou não, são o que? é o valor de K, e as cinco caixas distintas, é quem? O valor de N, mas eu vou te mostrar, de um jeitinho diferente aqui, olha só, você pode fazer assim, eu tenho caixas, certo? Então eu tenho aqui, primeira caixa, a segunda caixa, a terceira caixa, quarta caixa, quinta caixa, cada caixa dessa, ele está dizendo, que são distintas, então eu vou chamar aqui, de caixa A, caixa B, caixa C, caixa D, e caixa E, observe que eu posso colocar, oito controles de maneira variada, eu posso colocar, por exemplo, oito na caixa A, e nenhum controle, nas outras caixas, eu posso colocar, sete na caixa A, um na caixa B, e nenhum nos demais, ou seja, o importante é que, no final da distribuição, desses controles remotos, nessas caixas, a soma dos controles, dê oito, então o que você vai fazer, você tem o seguinte, somando o que tem, na caixa A, na caixa B, caixa C, caixa D, e caixa E, somando tudo, vai ter que dar quanto? Oito, belezinha? Oito, então está aqui, eu tenho uma equação, de cinco incógnitas diferentes, ou iguais, não tem problema, lembrando que, essas incógnitas, ou melhor, eu posso colocar valores iguais, ou diferentes nelas, são incógnitas diferentes, porque são caixas diferentes, mas os valores aqui, podem ser colocados, aqui podem ser iguais, e o que acontece? Eu quero saber, de quantas formas diferentes, eu posso escolher aqui, A, B, C, D, E, para dar oito, resultado oito, ou seja, eu quero saber, o número de soluções, da equação, dessa equação, com cinco, incógnitas, belezinha? Então, é só jogar na fórmula, e acabou, eu tenho aqui, combinação completa, ora, o K, é quem? Oito, é o resultado aqui, da minha equação, então, vai ser aqui, combinação, dos oito controles, distribuídos, nas cinco caixas distintas, isso vai ser o que? oito, mais cinco, menos um, fatorial, dividido por K fatorial, lembrando que K, é os elementos que podem ser distintos ou não, ele vai ficar aqui em cima, oito fatorial, é também, o resultado aqui, da minha, da minha igualdade, a soma das incógnitas, tem que dar o valor aqui, esse valor é o K, então, oito fatorial, vezes, cinco, menos um, o cinco é a quantidade de, de incógnitas, vou até colocar essa observação, para ficar bem detalhado, aqui, o que que é, esse oito aqui? É a soma, das, incógnitas, e o que que é, esse cinco? É a quantidade, de, incógnitas, para ficar bem claro, para vocês aí, não errarem, e aí galera, é só fazer conta, oito mais cinco, treze menos um, doze fatorial, isso aqui sobre, oito fatorial, vezes, cinco menos um, quatro fatorial, e aí a gente vai fazer o que? Desenvolver, até encontrar o oito, então, vai ficar assim, doze, vezes, onze, vezes, dez, vezes, nove, vezes, oito fatorial, parou, dividido, por oito fatorial, quatro fatorial, é quatro, vezes, três, vezes, dois, vezes, um, e aí eu posso sair cancelando, oito fatorial, com oito fatorial, quatro vezes três, é doze, doze, então, tá, célula com doze, dez, dividido por dois, isso aqui dá cinco, e se eu multiplicar aqui, galera, olha só, nove, vezes, cinco, dá quarenta e cinco, quarenta e cinco, onze, vai dar, quatrocentos e noventa e cinco, então, eu tenho aqui, que o número de combinações completas, dos oito controles remotos distribuídos nessas caixas, vai ser, quatrocentos e noventa e cinco, tranquilo? Então, galera, basta você fazer o que? Ter calma que o resto é continha boba, então, muito cuidado, viu? Então, quando você tem elementos distintos ou não, quando você tem elementos repetidos, fique atento que você pode estar utilizando combinação completa, com repetição, e aí é só jogar nessa formulazinha que vai dar tudo certo, beleza? Então, muitas questões de análise combinatória, muita gente não consegue resolver porque não conhece a combinação completa, então, te liga aí, porque isso pode cair, caiu em 2017, pode cair de novo sem problema nenhum, tá? Então, fica ligado para não errar mais, não só no Enem, mas em outros vestibulares que você venha a fazer. Então, galera, valeu, né? Estamos juntos já na quarta semana, no quarto tema, esse tema duplo, análise combinatória e probabilidade, essa aqui é a parte um, a parte dois é a probabilidade, então, vamos juntos em busca da sua aprovação, né? Ficarei muito feliz quando chegar no dia do vestibular e você arrebentar e no dia do resultado, seu nome estará lá para você comemorar a sua aprovação, beleza? Então, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, se ainda não deixou o like, galera, se você gostou, tá achando que essa aula tá te ajudando, então, deixa seu like, deixa seu gostei, ajuda o canal a crescer cada vez mais e oferecer mais conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Coloca nos comentários as dúvidas, vai ser um prazer estar tirando todas, certo? Compartilha também esta aula, vamos fazer essa aula chegar, não só essa, todas as aulas do canal, as aulas que te ajudam, faça ela chegar também aos seus amigos, compartilhe, né? Vamos compartilhar com todo mundo. E não esqueça, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba escola de números, comigo, professor Tiago Araújo, sempre dicas, toda semana dicas novas, sobre conteúdos variados, dicas matadoras para você arrebentar no Enem e em qualquer vestibular que você fizer. Então, galera, valeu, um forte abraço, bons estudos, até a parte 2 e até as próximas aulas. Valeu!